Enfrentando dificuldades no mercado mais do que o esperado, Alberto Guerra pode acabar tendo que anunciar um nome ex-Vasco e essa é uma possibilidade que vai ganhando força nos bastidores do Grêmio nas últimas horas. A gente vai te falar sobre isso aqui nesse vídeo no Portal do Grêmio e se te convida, lógico, a se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, sobre esse nome que a gente vai trazer agora. Bom, pessoal, a gente sabe que bem além do campo dos jogadores que chegam e dos jogadores que vão, o Grêmio de Alberto Guerra, desde o dia 16 de novembro, vem buscando nomes para o seu corpo diretor. Rodrigo Caetano era o nome favorito para assumir como executivo de futebol, mas na quarta-feira mesmo, em que o Guerra assumiu antes da posse do Alberto Guerra, o Caetano concedeu uma coletiva no Galo dizendo que ele teria o seu contrato cumprido com o Atlético Mineiro. E agora a gente tem um outro nome, na verdade dois nomes que a gente vai citar aqui, um que recusou já o Grêmio depois disso, outra recusa também inesperada. E agora o nome que ganha força após essa segunda recusa. Bom, além do Rodrigo Caetano, Alexandre Matos também não virá ao Grêmio. Ele é um nome que foi trazido inicialmente por Odorico Romã, mas acabou sendo sondado também pela chapa de Alberto Guerra. E acabou não conseguindo uma liberação junto ao Atlético Paranaense, não demonstrou também uma intenção de fazer isso. Isso é um trabalho muito sólido que faz, de fato, o Matos na equipe do Atlético Paranaense. Então o nome que ganha força e bastante força nos bastidores no momento é Alexandre Pássaro. Informações trazidas aqui pra gente no portal do Grêmio pelo nosso jornalista Rafael da Rosa, ele apurou como uma fonte dele que, de fato, esse nome ganha muita força e a tendência de que seja, sim, anunciado como o novo diretor de futebol do Grêmio nos próximos dias, se tudo correr como vem vindo. Então essa informação do Rafa dá conta de que Alexandre Pássaro pode sim ser o novo executivo de futebol do Grêmio, contrariando e indo muito num perfil diferente de dirigente que o Grêmio buscava já nesse início de trabalho do Guerra. Rodrigo Caetano, já o nome mais rodado, com especialidade também em trabalhar tanto com orçamentos mais longos quanto com orçamentos mais curtos. Já o Alexandre Matos é um executivo que tem como característica ter trabalhado com bons orçamentos nos últimos anos, mas também é um cara de extrema habilidade pra lidar no mercado com vários contatos, com muita entrada, de fato, no mercado. E a gente tem o Alexandre Pássaro, que não saiu muito bem do São Paulo e também não saiu muito bem do Vasco, se a gente lembrar daquela clássica coletiva dele, junto com o Zé Ricardo, fazendo uma avaliação da temporada. Teve, inclusive, reações de vascaínos famosos, do streamer Casimiro também. Se tornou muito famosa essa coletiva do Pássaro nesse sentido. E é o nome, então, que ganha força no momento nos bastidores do Grêmio. A gente vai acompanhando os próximos passos, mas a tendência no momento é essa. E aí a gente já percebe essa clara mudança de perfil do Grêmio. Na busca pelo Executivo, Caetano e Matos foram os primeiros citados e agora Alexandre Pássaro, já nesse outro perfil, é o que ganha força e que se torna, de fato, viável à chegada do Grêmio nesse momento. Então, a gente quer a sua opinião aqui sobre isso. O que você está achando dessa condução? O que você acha desse nome? A prova? Não, a prova. O Guerra está indo bem, não está indo bem nesse aspecto. E a gente, é lógico, depende dessa definição também para que as negociações vão acontecendo com uma fluidez um pouco maior, tanto de chegadas quanto de saídas no Grêmio. Você vai acompanhando tudo isso com a gente aqui no PG, se inscrevendo aqui no canal, deixando nos comentários a sua opinião, também baixando o aplicativo do Portal do Grêmio. O link está aqui na descrição do vídeo. E também temos, é lógico, a nossa loja de camisas. O link também está aqui na descrição. A gente te convida a fazer as suas apostas na Bet365, nossa casa parceira aqui do PG. Grande abraço, pessoal. Fiquem com a gente e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.